Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, a gente vai fazer aquele teste agora do mix. Vou fazer uma rápida vitamina, vou usar só a parte que funciona como liquidificador. Eu vou fazer uma vitamina para tomar café, aí eu aproveitei e vou fazer o vídeo, porque como ele é 3 em 1, tem apartes para fazer os testes. Esse é o teste, poderia ser uma polpa, poderia ser qualquer coisa rápida, mas eu vou fazer uma vitamina para eu tomar café. Então eu separei ali os ingredientes, no caso ainda tenho o processador dele, que é o multiprocessador menor, que é um processador normal, que eu tomei um teste depois. E tem o fuê, que serve para bater bolo, clara de ovos, etc. Então vamos lá para o teste dessa parte. Eu separei o leite, já botei o leite. Então a gente vai colocar as bananas. Já separei uma colher aqui, para a gente botar o chocolate. Já separei uma colher aqui, para a gente botar o chocolate. Vamos botar o adoçante, né, o melhor adoçante é com estévia, tá? Vamos agora para o mix da Fiuk, vou botar até já dar uma potência total. Vamos começar aqui numa potência e depois a gente vai com as outras. Vou botar até já dar uma potência. Vou botar mais uma banana. Eu gosto da vitamina mais um pouquinho, mais grossinha. Eu botei mais uma banana com a quantidade de leite, que eu vou preparar só um pouquinho maior do lado que eu tenho. Ele vai rapidinho. Tem que fazer a espurminha, fazer a espurminha. E aí Eu vou botar mais uma massa. Pronto, ficou bem grossinho quando eu gosto, eu já deixei um prato aqui, para botar ele para não ficar merdando. Vamos ver como ficou essa vitamina, ele bate bem direitinho e bate rápido, eu estava fazendo a espuminha, vamos ver aqui, deixa eu fazer um negócio aqui, o copo, vamos dar uma testadinha, Bate bem direitinho, não fica nenhum pedaço, testar se ficou boa, hum, está uma delícia, aprovadíssima, É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, já que está a sua compra, para ser feliz. Moderninha de Mato, câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também, eu também tenho parceria com o Mercado Pago, quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar os links também, eu também tenho parceria com o Infinity Black, quem quiser, os links estarão aí no canal. Esse foi o primeiro teste, porque ele tem partes, né, é 3 em 1, conforme eu for usando as outras partes, eu vou filmando para vocês verem. É muito bom, aí você bate qualquer coisa, você bate no liquidificador, você bate inclusive, você faz o milkshake, tá? Com certeza vai ser uma delícia também, quando eu fizer o milkshake, eu volto de novo para ele, que aí eu vou ter que estar com o sorvete para a gente fazer o milkshake, tá? Aí a gente faz esse teste, vai abrir vários testes, tudo que eu compro, eu testo. Se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos, comentem o que vocês acharam e tchau, tchau a todos!